Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no Youtube Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747 E hoje é dia de lançamento da Eudora, Bad Intention for Men Logo após a vinheta eu conto tudinho o que eu achei dessa fragrância E hoje é dia de lançamento aqui no canal Bad Intention for Men da Eudora E falou Eudora, agora também falou Lígia Nicolay E já parceira aqui do canal com outras marcas E agora trará Eudora pra gente conhecer principalmente os lançamentos Se vocês querem saber mais sobre a perfumaria Eudora, falem diretamente com ela Eu vou deixar outra plataforma dela aí embaixo no descritivo do vídeo Assim como as plataformas de compras Por onde ela fornece os produtos pra vocês Sigam lá, Lígia Nicolay Bad Intention for Men da Eudora Lançamento agora de 2023 Que é um âmbar fougé terceiro de uma linha Uma fragrância muito agradável, fácil de agradar mesmo E que traz uma pegada um pouquinho mais noturna Perfume que eu gostei bastante de conhecer Mas que não traz nada de tão inovador assim Lembrando inclusive outras fragrâncias Que eu vou falar pra vocês no decorrer do vídeo Antes de eu falar tudinho que eu achei do perfume Vamos dar uma olhadinha rápida na sua apresentação Bad Intention vem na caixa padrão da linha Um tom azul sem cartucho interno O frasco pesado também no padrão da linha Onde a tampa prende muito bem O borrifador é excelente Tom azulado em 100ml Essa apresentação ficou muito legal A apresentação padrão da marca é muito bonita Entrega algo que é minimalista e ao mesmo tempo de bom gosto Gostei bastante, o tom azulado é muito bonito Agora que já vimos o frasco e a caixa Vamos dar uma olhadinha na pirâmide olfativa Que compõe a fragrância Bad Intention tem na pirâmide olfativa Na saída, lavanda, abacaxi, toranja e especiarias No coração, cachimira, avelã e hude E no fundo, fava tonka, âmbar e óleo de cipriol Bad Intention é um perfume muito agradável Com borrifador excelente Pegando a saída Um mix frutado, alavandado Que já traz um toque de especiarias Logo na saída E que você já sente um déjà vu Que leva para outra fragrância E essa outra fragrância é esse perfume aqui O Invictus de Paco Rabanne Mas é um déjà vu bem rápido Assim como a evolução do perfume Que já parte para as notas de coração E esse coração do perfume é um amadeirado Um pouquinho mais intenso Ambarado e aveludado Esse lado ambarado do perfume Dá uma leve aquecida E puxa também já a fava tonka E um lado musgoso da fragrância Que dão contornos finais ao perfume Resumindo a fragrância É um frutado alavandado especiado Condulsor mediano Que ganha um tônus amadeirado Ambarado Que aquece um pouquinho E o final do perfume Ganha um aspecto um pouquinho mais musgoso Um adendo As características do perfume Vocês viram que na pirâmide olfativa Eu mencionei todas as notas E aqui na caixa Eles falam de um acorde chamado Give Me More A gente sabe que a Eudora gosta dessas coisinhas De colocar um acorde com um nome específico E não revela quais são essas notas Muito provavelmente É a madeira de Ud que tem no perfume Com mais um toque de cedro Alguma coisa assim Que dá aquele aspecto mais medicinal Mas bem fraquinho Nada como nos perfumes Por exemplo de Natura O Essencial Ud Não chega naquele nível Nem de longe Mas traz outras lembranças olfativas Eu já falei que a saída do perfume Me lembrou esse aqui O Invictus de Paco Rabanne É bem rápido Provavelmente nessas notas especiadas Exista a folha de louro Que é uma característica bem marcante Do perfume de Paco Rabanne Eu poderia também dizer O Egeo Beach Da própria Boticária A gente sabe que a Eudora É um braço da Boticária E não é difícil termos aí Fragranças que lembrem de uma Ou de outra casa E também tem o perfume de Armani O Strong With You Então lembra Três perfumes É só para dar uma referência Para vocês Se vocês conhecem Uma das três fragrâncias Fica mais fácil Visualizar Como é o cheiro Desse perfume Dito tudo isso E a performance Como é que ficou? Bad Intentions Teve uma performance Bem interessante Para uma Del Colônia Ficando na minha pele Mais sete horas Com seu residual Chegando ali nos oito Passando até um pouquinho É aquele perfume Que você sente Perto da pele E ele está perfumado Projeção Em torno de mais ou menos Uma hora Uma hora e um pouco mais Não é uma projeção Baladeira Bombástica Mas é um perfume Marcante E com características Noturnas Quanto a sua versatilidade De uso Eu já disse Que é um perfume Que puxa para a noite Mas não precisa estar Tão frio Ele tem até uma certa Versatilidade Uma boa versatilidade De uso Não dá para usar No calor No sol Mas dá para usar De dia Desde que esteja Um pouquinho mais fresco É uma fragrância Fácil de agradar E é uma fragrância Compartilhável Embora For men Eu acredito Que seja um perfume Fácil de agradar A elas também Tem um aspecto Como eu disse Noturno Também bem jovial É um perfume Que traz uma jovialidade E um aspecto Sensual também E isso tudo É capaz de agradar A eles E a elas E esse foi o nosso Vídeo de hoje Trazendo o Bad Intention Lançamento de Eudora Apesar de nada Muito inovador No mundo da perfumaria Traz Sensações de perfumes Que nós já conhecemos Que eu mencionei no vídeo Características De perfumes Que nós já conhecemos E que são bem agradáveis É capaz de agradar Eles e elas E tem até Uma certa Versatilidade De uso Eu gostei da fragrância E é um perfume Que eu vou usar bem Se vocês querem saber mais Sobre este perfume Ou outro de Eudora Sigam a Ligia Nicolet Eu vou deixar aí embaixo Para vocês A plataforma dela E se você gosta de moda Eu indico A Lulistore Moda Masculina É uma loja de São Paulo Que entrega para todo o Brasil As melhores grifes mundiais Produtos de excelente qualidade Com um preço bem bacana E o melhor de tudo Tem um cupom de desconto Aqui do canal Sigam lá A Lulistore Moda Masculina Muito obrigado Por acompanhar Esse vídeo Até aqui Continue se cuidando Se perfumando E é claro Se vestindo muito bem Um beijo Um abraço E até o próximo Tchau, tchau gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau